A Ti, meu Deus, entrego minha vontade, o meu querer A Ti, meu Deus, entrego toda a minha inspiração A Ti, meu Deus, entrego meu coração A Ti, meu Deus, entrego meu coração A Ti, meu Deus, entrego meu viver A Ti, meu Deus, entrego minha vida Um abraço pra você também, o Birailto na plataforma em Salvador A Ti, meu Deus, entrego minha amiga Valdete, obrigado Alô, o Sátiro já está em casa ouvindo a programação Ele gosta de música e sertaneja Boa noite, gente A Ti, meu Deus, entrego meu coração Na vida, temos que... Alô, Mery Rodrigues, obrigado pela audiência Tereza Pessoa Alô, Antônia, Tereza Sua mãe, seu filho Marquinhos, todos Obrigado, viu? Boa noite pra todos vocês Que alegria Sabendo que vocês estão aí do outro lado Curtindo o Rádio Subaé A alegria E vamos ter fé pra acabar com toda essa pandemia aí, meu irmão Que não está sendo fácil pra ninguém Todo mundo tem que viver Todo mundo tem que trabalhar Todo mundo tem que correr Mas as empresas que não estão aguentando Não estão aguentando porque Tem que ficar fechada E os funcionários parados Como é que a pessoa vai conseguir Recursos pra poder fazer seus pagamentos E aí As contas chegam E não é fácil Chega recibo de água Recibo de energia Bojão acaba em casa Não é fácil não, gente Não é fácil E o interessante É que estão todos Correndo Correndo atrás Vê se consegue Vê se consegue logo A vacina certa Pra que tudo dê certo Mas vai dar certo Vai dar porque Nós temos Deus Um Deus maravilhoso Um Deus grande Um Deus grandioso As vezes eu penso Sabe o que? Eu falei até isso De um grupo de WhatsApp Pra quem tem 42 grupos Não é fácil, né gente E eu cheguei e tava dizendo Olha Claro que ninguém Quer que aconteça nada Do que está acontecendo aí Mas as vezes Tinha pessoas sem fé Sem fé nenhuma E aí E aí O que que acontecia Chegava E Em carnaval Colocava Jesus Cristo Em carnaval Tipo apanhando Nada contra os homossexuais Tem muitos amigos Tem muitos amigos Que eu falo Brinco com o verso Mas eles Colocavam também Jesus na cruz Daquele jeito Fazendo Algazar Aquilo ficou feio Ficou ridículo Muitas pessoas Muitas pessoas Fazendo Não, gente E as vezes Nós pensamos As vezes Nós pensamos Que Que tem uma Falta de De coração Falta de respeito Como disse a Lai Nossa, gente É É lamentável Nós vemos Certas coisas E as coisas Vêm Para poder Nós temos E saber Que nós temos Um Deus grandioso Um Deus maravilhoso Que cuida De todos nós Um Deus Que Tem pessoas Que passam Noites Bem assim Isso aí Não é aquela pessoa Que tem fé Eu falo fé 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 em Deus Você pode ser Espírita Pode ser católico Pode ser evangélico Pode ser o que for Deus só existe um Deus só existe um Mas Tem pessoas Que você Passa Por uma pessoa Como é que você está Estou bem Graças a Deus Só isso Mas aquela pessoa Não é porque falou Graças a Deus Quer dizer que tem fé Não Fé nem isso aí Não Fé é você chegar em casa Pegar o seu aparelho Celular Guardar Desligar Televisão E agradecer a Deus Por sua vida Um abraço a você Rocco Pereira Obrigado meu irmão Agradecer a Deus Por tua vida Pela sua família Agradecer pelo tempo Que você está aqui ainda É isso gente Né pastor Como é que está Estou bem Graças a Deus E vai embora Pronto Acabou Pergunta se um dia Chegou em casa E se ajoelhou E agradeceu a Deus É isso Boa noite gente Fica com Deus Amo todos vocês Aproveita e se inscreva no canal Lá no Youtube TV Mundo Tá bom? TV Mundo lá com ela Se acha logo E se coloca seu e-mail E se inscreva no canal Muito obrigado gente Fica com Deus Hoje É dia 4 4 de maio De 2020 Muito feliz com todos vocês Com essa grande audiência Que está o programa Nós fizemos a audiência Às 20 horas 8 horas da noite Porque antigamente Só tocava Só era música né Mas a vez as pessoas Querem ver o que? Querem ver um comunicador Pra dar aquele abraço Aquele alô Dê os seus comentários Né? Dê seu comentário ali Um abraço também Ele vai Ele vai Leite Rai Leite Também um abraço pra você Bom fim de feira Um abraço pra você também Rogério Que trabalha com o vereador Luiz da Feira Obrigado meu irmão Então gente O que falta é isso Chega em casa Agradecer a Deus Pela família que você tem Você sentar Saber que você tem Um prato de comida É de agradecer a Deus Pela situação Que está acontecendo hoje Que não é fácil Tem pessoas aí Tem pessoas aí Que estão passando Situações Terríveis Situações Terríveis O Senhor Obrigado meu Deus Obrigado por tudo Então quando você Entrava Estava morto Aquele horário Né? Então nós começamos A fazer ó O programa E foi Foi Todo mundo foi levando Eu divulgando Eu sempre pedi Fazer o marketing Também de divulgar Qual o horário Que eu estarei Que eu vou estar E aí acontece O que? Aí vai e tal Hoje está o nosso colega Nosso amigo Que é o Sátiro E também o Oswaldo Cruz E agradeço muito Nós aqui estamos Para poder Os horários Tem que ser Claro Beneficiado Para aqueles Que estão chegando Um abraço Raidente Mato Grosso Sucesso para ti Entendeu gente? Não esqueça Deus é maravilhoso Uma vez eu falei Bem assim ó Quantos colegas Você Que estava aí Do seu lado E hoje não está mais Em nosso convívio Já foi Deus é que está No controle de tudo É o nosso Deus Mas não é porque Nós confiamos nele Não é porque Nós temos ele Como nosso protetor Que vamos fazer Qualquer coisa Ah Meu protetor é Deus Então vou fazer isso Igual se tiver Uma guerra E você passar No meio De um tiroteio Porque você tem Deus Não Não é por aí Por isso que tem Aquela palavra Faz por ti Que te ajudarei Boa noite gente Fica com Deus Amo você demais Amo todos vocês Um beijo No coração De cada um E Deus Deus abençoe Deus abençoe a todos Meus amigos Meus colegas Todos aqui da rádio Subaé Nordeste Aos diretores E outras emissoras E outras emissoras Também de rádio Alô Silveira Aquele abraço Meu irmão Abraão Sede Caráter Boa noite gente Dez E treze Boa noite E fica com Deus Deus te ama Acredite nisso Brincar Não quer dizer também Que você não vai Brincar Curtir sua vida Você vai Claro que vai Claro que sim Agora Tenha fé Acredite também Confie também Tá chegando o dia das mães Né A semana E vai ser ótimo Pra aqueles que tem mãe Pra quem não tem Orar E agradecer a Deus Pela mãe que teve Um abraço gente Boa noite Tchau A Ti meu Deus Entrego Toda minha Inspiração A Ti meu Deus Entrego Meu coração A Ti meu Deus Entrego Meu coração Amém Amém Muita gente ali, ó. A Ti, meu Deus, entrego o meu viver. A Ti, meu Deus, entrego minha vontade, o meu querer. A Ti, meu Deus, entrego toda a minha inspiração. A Ti, meu Deus, entrego meu coração. A Ti, meu Deus, entrego meu coração. Tchau, gente. Até amanhã. CYH 470, 1080 KHz. Suba EAM, padrão em amplitude modulada. Obrigado, gente.